Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não estou bem, mas tudo bem. O vídeo de hoje é qual a sua série favorita e a participação é de eu me namorando. Tá, 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 tá catucando na cara dela, mas tudo bem. E se vocês quiserem saber qual a nossa primeira resposta, nossa primeira... Nossa série favorita, venha com as mulheres. E essa tag é composta por 9 perguntas, então cuidem. Primeira pergunta, qual a sua série favorita? Vocês já viram na frente, né, quando passou aqui? Vamos falar, 1, 2, 3 e... Little Little Lyles! Tá lindo! A gente até é fanática pro PLL. Passar com PLL para sempre. Então, segunda pergunta, como você conheceu a série? Através de mim. Ela através de mim. Eu conheci por ela. E eu através da minha prima. Quarta, qual o personagem que você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto mais de Rondam, que é Ashley Benson. E a que eu menos gosto é... Como é a nome daquela série mesmo? Jana. Jana. E eu não sei o nome dela na vida real porque eu não sigo ela nos itagmas porque eu não gosto. É... Eu amo... Ah, e Caleb também. Eita. É muito bom. Ah, você não fugou. Você não fugiu. Você não fugiu. Você não fugiu. É... Eu amo... É... Eu amo... Troia Berserun, que faz... Ela faz a personagem Spencer. E tipo, eu sou muito fã dela. Ela lota a mão pra ela. E... Eu também sou muito fã... Eu sou muito fã também de... De Toby. De Toby. E... Cê é louca, tia? É... De Toby. E eu não gosto de Dina. Não gosto de Dina. De Shai. E de... De Shai. De Shana. De Shana. Meu Deus, eu só boto Shai na cabeça. Coitada de Shai, tem que sofrer comigo. É... Nem sei quem é essa série, mano, mas tudo bem. É... Eu não gosto de Dina. De Shana e nem de... Muna. Muna é bonitinha, né? Sabe, se ela é muito bonita. Ela é psicopata mais de Dina que eu já vi no mundo. Mas eu não gosto dela. Acho que ela não cai muito bem comigo, né? Tá. É... Errando em pessoa, tá? Quinta. Qual foi a personagem mais marcante na série até agora? Se você... Não quer saber spoiler, pula por favor. E eu descobri que a... Toby. Ero. Guzá. Deu. 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 Ela foi pro quarto dela e ela tinha uma caixinha de somzinho que ficava aquela bailarina dela, rosa, rodando. Era... Ai, que tá feio. E ela tava lá brincando com a bailarina, olhando a bailarina. Quando ela olhou pro espelho, ela viu que a mãe dela tava lá. Quando ela olhou pra trás, ela viu que a mãe dela tava lá. E como a mãe dela tava morta na terra, né, do lado, na terra, óbvio, ela tava como se ela tivesse acabado de sair da terra desse sujeito. Acho que ele matava ela com aquela cara de psicopata mesmo, sem motivo algum. Ela não tem que querer matar a própria filha. E quando ela foi... Ela não matou a Alison. Ela é a mãe de Alison. Ela não tem que matar a Alison? Aham. Ela tenta matar a Alison. Boazinha! E... Não tem que ter que apertar a pessoa. Fala. E depois, a Alison foi pra cozinha, pra beber água, pois ela tava muito assustada. Quando ela... A gente... O telefone toca e ela atende o telefone. Quando ela atende, ela fala, hello, 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 e ninguém responde. E depois de alguns minutos, a mãe dela fala, eu senti a minha falta. E ela fica assustada, ela joga o celular no chão. E quando ela olha para a porta, a mãe dela encarar o vídeo. Ah, porque ela tinha os costumes, né, na janela de todo mundo lá, era de vidro. Né, as portas, as paredes, tudo era de vidro. Quando ela... Não tinha segurança de nada pra falar. É, realmente. A mãe dela apareceu assim, parou na porta. Ah, ela quase caiu de medo, coitada. Qual o seu casal preferido? Tobe Hanna. Ou... Hã? Tobe Hanna. Não, não, não. Kaleb Hanna. Desculpa, peraí. Tobe e Spencer. Eu desliguei. É tanto que tu fala, Hanna, que tipo, eu... Tanto que tu fala, Tobe e Spencer. Tobe e Spencer. Somos... Eu sou muito... Deixa eu achar pra vocês. É uma foto do casal mais lindo do mundo. Foto inédita no Instagram deles. Muito lindo. Tobe e Spencer, gente. Somente fala de Tobe e Spencer. Qual personagem tem o estilo mais parecido que o filho? Hanna. Emily. Nath ou Nath? Sério? Mas também parece com o tipo... Não, 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 sim. Em, Bridget, eu acho que a minha mãe é muito parecida, tipo, e o visual deles é que é... O que é isso? 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 Ai, amor, cuidado. Quem falou? É, eu gosto muito, porque, tipo, ela, viu, olha o... Abre o canal dela, quando ela abre a primeira roupa que ela vê, ela se veste e não tem muito pontinho, tem muita frescura. De, ah, eu vou pra uma balada, eu tenho que ir com a roupa brilhada, com roupa de lantejula prata, dourada, com a saia, eu não tenho essa frescura. Ó, brilho? Então, pra mim, qualquer coisa, gente, eu preciso achar uma calça e a parte de cima, a camisola, eu vou desse jeito pra festa, pra uma balada. Mas só assim. Oito. Você acompanha a vida de algum ator ou atriz, ela acompanha de... Lânica Leip. Lânica Leip, que ela é super fã. E eu, não acompanha a vida de nenhum, porque eu tô sem celular e eu tô não acompanhando a vida de nenhum. Mas ela acompanhava de Tom e Spencer. Não. É, né? Eu só... Eu só sigo... Eu só sigo no Instagram mesmo, é... Todos os personagens, tipo, é... E eu, não sei o que é isso. Só sigo no Instagram mesmo. Muna, Sasha Peterson, Trevor Sire, Lucy Healy, Ashley Benson e... Sasha Mitchell. Oh, Shai Mitchell, desculpa. E eu sigo todos os homens também, né? Angel Fitz, Caleb e Thor, eu sou muito fã de todos. E eu vou falar, vamos lá, vamos lá. Tá. Se pudesse escolher o final da série, qual seria, tipo, a morrendo e todas elas levando ele pro caixão, velho, seria mais assim. Seria mesmo, né? Gente, não tem aqui, não tem uma foto que todo... A foto das amigas segurando o caixão. Era pra tirar lá dentro. Eu queria que dentro do caixão fosse a, entendeu? Sai daí, pare, por favor. E que de preferência elas não tivessem matado. Sempre, vou botar o fode. Sabe aqui, não. Aqui, gente, eu queria que aqui fosse a... Feita! Feita! Eu queria que aqui fosse a dentro desse caixão lindo, maravilhoso, quando eu morrer. Aham, quem vai ser esses aí? Vocês. Vocês? E você tem que se produzir muito. Ah, tá. Aham, é porque eu vou me produzir, mas eu vou botar a mão. Tira que eu diga ele. Fala aí que a guerra mundial. Olha, gente, o povo da Paganistão tá indo pra casa. O povo da Paganistão tá indo pra casa. Se do quê? Ela vai se mudar pra Bahia. Isso é um caso. No dia que eles achar o nosso cidade bizarro maravilhoso. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Bizi, Pernambuco. Achar, mapa. Porque eu não sei, eu sei. Sendo o quê? É, Bahia. Minha filha. Bahia é mais fácil de achar. É mais fácil de achar. Dizendo a morrer primeiro que eu. E eu de... Mas eu não sei. E essas são as perguntas da tag. Yeeey! Pode, 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 pular da alegria, porque agora a gente vai brincar. E aí tem o cabelo que tá cagando. Então, gente, foi isso. Foi isso. Se você gostou, dá um joinha pra me ajudar na desgostou do canal. Se inscreve no meu canal. Não se inscreve no canal dela. É... Como é, Vitória? Pode se inscrever no canal dela, gente. Eu tô só ouvindo vocês. Me inscreveu. O canal dela vai estar na descrição do vídeo. Talvez. Ou na minha face. Que... Eita, mas tem uma tártula. Deixa eu ver. É... E foi isso. Galerinha do mal, do bem. Então, se você gostou, joinha. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Gente, desculpa por não ter mais gostado do vídeo. Minhas redes sociais. Eu só tô com a fanpage no ar, porque... Peraí, por favor. Por favor, eu não tô braço pra... Não tô braço pra... Ah! Já. Isso é sua cor, velho. Não, tô pesada. Foca em isso. Ui! Não dá pra mandar, tá agarrando. Ela é muito pesada. Sem dúvida, tipo, é muito pesada. Tá, então, depois. Tchau, 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 tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, Vitória. Eu só tô bobo. Até o próximo vídeo. Beijo. Vamos sair da cara de malvada. Gente. Não tinha dinheiro de respirar, né? No caixão. Você não vê isso. Eu disse que... Eu vim assim, né? Eu queria que acabasse. Eu queria que acabasse. O final de vídeo. A morrindo, como ela falou. E depois de cinco meses... Começasse tudo de novo, ela tem um milívio. Cinco meses depois, Hannah e Caleb se casassem. E todos vivessem felizes para sempre, entendeu? Isso mesmo. Tchau.